olá meus amigos do youtube mais uma vez com vocês quem está chegando agora peço que se inscreva no canal toque no sininho para ser orientado de todos os vídeos que eu fazer o youtube avisa vocês hoje eu estou fazendo esse vídeo é eu enrolei já esse estator todinho estava enrolado vocês mesmo viu aí mas eu fazer essa peça aqui ó essa peça aqui é que vai aqui ó e vai ser profusada na bicicleta essa peça aqui porque o estator não vai rodar então é muitas medidas que a gente faz coloca tira tira faz medida então eu fazer essa tampa aqui ó eu colocando lá na prensa deu teve um acidente que estragou as bobinas então fui obrigado a desenrolar todinho tirei todinho os fios porque algumas bobinas eu não fui com defeito poderia dar uma corrigidinha né colocar resina tampar o lugar que estragou mas não fica bom resolvi desenrolar todinho e fazer e enrolar de novo só que agora estou enrolando diferente diferente do que eu enrolei aqui ó agora estou enrolando assim vou fazer trifásico eu vou fazer trifásico eu estou enrolando aqui eu enrolei com 80 a outra estou enrolando 70 é 70 voltas do fio 18 então estou enrolando assim ó aqui ó aqui eu comecei aqui tá vendo comecei aqui ó aí enrolei lá enrolei assim sentido horário aí essa da pulei duas essa da frente sentido anti horário aí eu pulei mais duas sentido horário pulei mais duas sentido anti horário então assim por diante aí quando foi você enrolar aí tem uns amigos quer que eu mostre rolando também porque não dá conta tem dificuldade então é o seguinte você começa aqui ó vai dar 12 bobina 12 bobina que você vai enrolar numa fase aqui ó você vai enrolar uma sentido horário aí você pula duas enrola outra sentido anti horário aí você pula mais duas enrola sentido horário então você vai assim por diante uma uma você enrola sentido horário e outra sentido anti horário pulando duas até fechar aqui ó até você fechar aqui a fase certo aí é o seguinte depois eu vou ensinar vocês como liga os fios porque esse motor aqui original dele o original dele é enrolado é as três fases tudo sentido horário tudo um lado só certo mas ele era motor agora vai ser um gerador então vou enrolar desse jeito aqui vamos ver o que vai dar certo então é assim para o inscrito entendeu aí né para enrolar o seu eu creio que você entendeu bem né você começa aqui no sentido horário pula duas sentido anti horário aí depois quando você fecha fechar essa fase aí você começa de novo aqui ó você vai começar nessa aí você vai enrolar ela sentido horário também começa no mesmo jeito você comer o mesmo sentido que você começou essa aqui ó sentido horário você começa a segunda aqui ó outra fase aí você pula você enrola essa aqui sentido horário pula essa aqui ó do mesmo jeito que rolou essa aqui começou pula essa e pula essa que você já enrolou aqui ó e enrola a da frente certo aqui ó você começa nessa né você vai começar nessa aí depois que você enrolou ela sentido horário você pula essa e essa e enrola essa anti-horário certo e depois que você terminou essa aqui anti-horário você vai pular essa aqui pula essa enrola essa anti-horário então um horário outro anti-horário aí assim quando você fechar essa você vai na última aí você fecha a última fica as três fases certo aí depois vou explicar para você estou explicando aqui no começo que eu tô enrolando aqui ó parei aqui agora e eu já tô parando vou deixar para amanhã agora eu creio que então é em breve eu tô acabando de enrolar porque se é só nos pedaços de hora que eu tô trabalhando só é poucas horas por dia e hoje mesmo trabalhei só enrolei uma bobina eu comecei ontem então amanhã não sei quantas vai dar para me enrolar então vou assim a hora que eu terminar vou colocar na bicicleta eu já fiz a peça de parafusar lá no esse aqui vai parafusar lá no garfo se não quiser parafusar no garfo também ela vai apertada só no eixo aqui ó aperta no eixo ela não roda essa peça que não vai rodar e vai gerar energia então é só isso aí que eu queria mostrar porque eu tô eu tive que rebobinar porque estragou e deu um acidente estragou a bobina deu um estragado então resolvi fazer de novo certo então vou fazer a trifásico e poupa rodar para nós ver ali na bicicleta é só isso aí e espero ter agradado os inscritos que eu queria ver eu enrolando esse motor aqui porque ele é enrolado com fio fino tô enrolando com fio mais grosso para aumentar a potência dele certo vai aumentar mais os ampere dele é menos volta mas o fio é mais grosso vai dar mais corrente e vai ficar melhor para nós então é só isso aí que eu queria falar para vocês e até a próxima então